Olá pessoal, trouxe aqui a citoneurin injetável, que é a vitamina B12 injetável, tentar abrir a caixa aqui, ó, pra tentar esclarecer algumas perguntas que ficaram no vídeo anterior, tá? Por quê? Vem seis ampolas, totalizando três doses. Então, cada dose da citoneurin são duas ampolas. Porém, alguns médicos prescrevem somente a B12 injetável. Então, a cianocobalabina pura, ela vem separada aqui, ó, que é essa ampola vermelha, tá? Na outra ampola, vem aqui a tiamina e a piridoxina, que são duas vitaminas também do complexo B. Podem ser utilizadas junto? Podem, na maioria dos casos são prescritos uma dose, os duas ampolas. Então, você pode utilizar a vitamina B12 pura, que tá tendo um aumento de casos de prescrição dessa ampola aqui, ó. Aí, na maioria dos casos também, as pessoas acabam utilizando só a vermelha. Ou, quando há prescrição da citoneurin, é aplicar as duas ampolas em uma única seringa, uma única aplicação, ok?